Amiga, você tem certeza que você vai deixar fazer isso? Cortar o seu cabelo Eu não corto nem o meu Ah, tá bom É um caso raro, é necessário, né? Você tá com pressa Bom, eu vou tentar, né? Vamos lá Bom, primeiro eu vou desembaraçar Porque eu tô vendo aqui que tá um pouco embaraçado, né? Bom, eu vou desembaraçar Nossa, que cabelão que você tem Olha aqui, seu cabelo tá sujo Porque você tá vendo que tá saindo um monte de coisinha aqui, ó Precisa lavar o cabelo de vez em quando E eu vou fazer isso agora Assim que eu desembaraçar Menino do céu Que cabelo embaraçado Olha, não para de sair, ó Parece que é poeira Seu cabelo tá empoeirado Sua franja também tá bem grandinha, né? Eu vou cortar também Vou, vou cortar Você falou? Não, você falou que eu ia cortar Então eu decido Que eu vou cortar Sua franja Pronto Olha Seu cabelo tá seco Seu cabelo tá seco Então eu vou dar uma molhadinha nele, tá? Para eu poder cortar Deixa eu dar uma molhada nele Desse lado aqui, ó Tem que molhar Molhar bem Aqui em cima, na franja Aí Pro lado Deixa eu ver Prontinho Bom, já tá molhado o suficiente Deixa eu dar um Eu posso cortar bastante Quando ele tá comprido Vou cortar bastante, tá? Vou deixar aqui, ó Brincadeira Eu sei que você não gosta Olha, mesmo assim Depois de lavar Ainda tá saindo poeira Meninos Bom, acho que já tá bom, né? Agora Vamos cortar Não, você não fala nada Quem vai cortar Só eu Vamos lá, então Não, vou te deixar bonita Ai, lógico Você acha que eu vou andar com gente feia do meu lado? Eu acho que não Eu acho que eu vou pegar Aqui, ó Pra me ajudar Não Vou usar só o tesouro mesmo A franja Agora sim Deixa eu ver Deixa eu ver Esse lado aqui Você quer que deixe ali De pico Ou reto mesmo? De pico? Ah, então eu vou deixar reto E aí Vamos lá. Dá uma bagunçadinha aqui na sua franque, ó. Pronto. Eu vou deixar uma franjinha porque eu acho bonita. Deixa eu vir aqui atrás agora. Nesse ninho não, brincadeira. Já desembarrassei. Eu vou aqui, aqui atrás, mas aqui é de pico, né? E aí, eu vou aqui, eu vou aqui. E aí, eu vou aqui, eu vou aqui. E aí, eu vou aqui. E aí, eu vou aqui. Prontinho. Prontinho. Pico lindo. Deixa eu ver mais aqui, ó. Na frente. Pronto. 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 Acho que é amiga mesmo. Deixa eu cortar umas pontinhas. A franja já está pronta. A franja já está pronta. Só aqui eu repicado pouco. A franja já está pronta. A franja já está pronta. Voilá. Pronto, amiga. Vou dar uma olhada. Vou dar uma secada nele, tá bom? Vou dar uma olhada. Vou dar uma coisa. Vou dar uma olhada. Vou dar uma olhada. Vou dar uma olhada. Ai, para de fazer essa cara porque nem tá doendo. Então, vamos lá. Pronto. Malhou toda a minha toalha, mas tá tudo bem. Bom, cadê essa coquinha? Ó, agora vou pentear você. Ficou, ó. Complemento tá bom, né? Tá aqui, ó. Tá grande, né? Corta isso um pouquinho. Pronto. Pronto. Agora vou passar um fixador. Eu vou usar esse aqui, tá? Porque agora que seu cabelo tá bonito, tem que usar coisa boa. É só por causa desses frios aqui, ó. Ah, o meu também tá, né? Mas... Como eu tô fazendo o seu, vou deixar melhor. Bom, vamos lá. Vou até colocar aqui em cima, tá? Pronto. Pronto. Deixa eu passar. Tô passando o cabelo. Pronto. Pronto. Ó, essa franja aqui ficou muito boa. Pronto. 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 Tá uma espalhadinha assim, ó. Pronto. Pra não ficar muito liso. Que eu sei que você gosta dele Meio rebelde Prontinho Você é muito corajosa Amiga Bom, mas ficou Ó Magnífico Ficou melhor que o meu É Bom, então Vambora, né De nada Amigos São pra essas coisas Tá bom Vamos lá, vai